Desde o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos quando visitavam os túmulos dos mártires. No século V, a igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos já esquecidos. A antiga tradição continua presente em nosso meio. O tempo nublado não foi impedimento para os cristãos católicos reservarem um momento em dedicar oração para um ente querido. Em frente ao cemitério principal, o bispo diocesano Dom José Moreira presidiu a missa de finados e deixou uma mensagem. A mensagem que a igreja diz, Deus é pai, Deus cuida de nós, Deus cuida da vida. Então vamos falar pela vida, não pela morte. Quem mata não é de Deus, está da esquerda de Deus, sai de mim maldito, não matarás. É o mandamento de Deus. Deus é vida, é pai. Diante do túmulo, aquele momento onde a saudade fica ainda mais forte. Albert acendeu velas para sua filha. Antônia visitou a sepultura do filho Eliel, falecido em 1993. A mãe conta que todos os anos, no dia de finados, leva as músicas que ele tanto gostava de cantar e tocar, principalmente Raul Seixas. Eram as músicas da preferência dele que ele só tocava Raul Seixas. Apaixonado com Raul. E hoje é uma forma de homenagear. É. É uma dor sem tamanho. Quando você perde sua mãe, você fica órfão. Quando você perde sua esposa, você fica viúvo. Quando você perde seu filho, qual é a palavra que define a sua dor? Não existe. O dia dedicado aos falecidos, para muitos, é um momento de maior recordação, lembranças inesquecíveis e uma saudade sem fim. Maria da Conceição perdeu seu filho há menos de três meses. Moço, o que marca para mim é só dor no coração. Eu perdi o menino agora no dia 21, agora de julho. Nós, nesse mundo aqui, nós não somos nada. A única coisa que nós somos nesse mundo aqui é só alegria. E saber viver, né? Para muitos, a morte de uma pessoa especial é muito sofrida. Mas para Maria das Dores Almeida, que perdeu a mãe e a irmã, a esperança está na ressurreição. Nós, como cristãos, nós precisamos acreditar na ressurreição. Porque o próprio Pai disse, né? Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. É isso que conforta o nosso coração nessa caminhada. Porque perder alguém não é fácil. Nessa caminhada de vida, de fé, perder uma mãe, perder uma irmã. E a gente nunca está preparado para a morte. É a essência humana, né? Ele não está preparado. Mas quando a gente está nessa caminhada, quando a gente acredita na grande ressurreição, porque é promessa de Deus, é promessa do Pai, que iria para o céu, mas ia preparar um lugar para nós. Então, quando nós acreditamos nessa promessa, nessa graça, o nosso coração, mesmo que a saudade vai doer, a gente vai chorar, vai doer, porque é a essência humana. Mas nós acreditamos na grande ressurreição, porque é promessa de Deus para a nossa vida. Então, é isso que conforta. Os evangélicos da Igreja Batista Sião reservaram um momento em frente ao cemitério para louvores, cânticos e mensagens de conforto. O pastor Van Dyck Silva Ferreira utilizou o das palavras da Bíblia para falar com as pessoas. A mensagem da Igreja é sempre a mensagem de vida. O próprio Cristo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Então, nós trazemos essa mensagem, mensagem de esperança, afirmando que a morte não é o fim. Depois dessa vida, a Bíblia fala da eternidade, a Bíblia fala do céu, o céu que Cristo é o próprio caminho. Então, com sua mensagem, ele traz esperança, com a sua mensagem, ele traz paz. Com a sua mensagem, ele traz para a gente também convicção. Nós podemos ter certeza da salvação, da vida eterna, através daquele que morreu na cruz, derramou o seu precioso sangue por nós, Jesus Cristo. Música Música É muito importante, hein? E algumas famílias que foram aos cemitérios reclamaram de atos de vandalismo, de pessoas que estão roubando e danificando peças que ficam nos túmulos. A coordenação do cemitério informa que os fatos provavelmente têm ocorrido durante a noite, com pessoas pulando o muro. Providências serão tomadas. Acompanhe a programação de missas de finados ainda hoje. Às 17 horas, tem missa em frente ao cemitério, o celebrante é o padre Laurindo Aguiar. Às 19 horas, missa na Catedral, o celebrante é o bispo Dom José Moreira. Também às 19 horas, missa na Sagrada Família, o celebrante é o padre Herbert. Às 19 horas, missa na Capela de Santa Terezinha, o celebrante é o padre André. Às 19 horas, missa na Capela Santa Rita, o celebrante será o padre Álvaro. E também às 19 horas, missa na Capela Santo Antônio, o celebrante será o padre Laurindo Aguiar.